Vamos aqui fazer uma rápida colocação sobre a importância do fórum. Nós temos os fóruns feitos, desenvolvidos pela sociedade civil e os fóruns desenvolvidos pelo poder público. Desenvolvidos pela sociedade civil podem ser vários fóruns de discussões, painéis de discussões, estruturas de discussões, tanto em comunidades de redes sociais, como também em reuniões fechadas com grupos específicos ou reuniões abertas para a sociedade. Mas existem os fóruns desenvolvidos pelo poder público, que são encontros para desenvolver e promover políticas públicas na busca de índices, na busca de participatividade da sociedade, justamente para formalizar leis, decretos, baseados em encontros democratos com a sociedade, tipo construção de conselhos de cultura, construção e aferição de dados junto com a sociedade para a criação de planos, como nós estamos falando, de cultura e de planos de cultura. Então, o primeiro ponto do fórum que você vai realizar, o básico do básico, vai ser o decreto, onde você vai realizar, você poder público vai fazer, desenvolver o decreto de criação do fórum, onde o seu executivo pode e deve desenvolver esse decreto, tá? Não por meio de portaria, porque o decreto tem mais uma força maior, porque o chefe do executivo, a nível de prefeito, fazendo, atesta também a participação de todos aqueles interessados e fortalece também o interesse de todas as outras secretarias transversais, caso queiram participar. Logo na sequência, nós vamos ter aí, pode-se adicionar nesse decreto de criação do fórum, tá? A abertura de cadastro, certo? A abertura de cadastro de pessoas para se cadastrarem, caso queiram fazer uma comissão com participação da sociedade civil e uma comissão com participação, assim, de forma mais aberta e que a sociedade civil possa se inscrever, tá? Pode ser que o fórum seja feito dessa maneira, onde você abre inscrição de oito dias para quem queira se inscrever para duas ou três vagas da sociedade civil, um representante da sociedade civil, né? Claro, destacando algumas exigências de quem for participante ou qual associação ou comunidade deve ser participante. Ou, caso não, o decreto, ele pode também instituir já no decreto, caso não queira instituir a criação da comissão, né? Pode-se instituir no decreto, já anexado no decreto, um artigo onde consta da abertura de inscrição daqueles que querem ser delegados, que querem ser apenas ouvintes no fórum. Então, aí abre-se a inscrição das pessoas para X dias até o dia do fórum, né? Geralmente, no credenciamento tem as inscrições para quem quer ser delegado e ouvinte, mas também muitos fóruns abrem antes também a inscrição para que não haja tumulto no dia do credenciamento, né? E já tenha também os crachados aprontos e tudo. Então, é sempre mista a gente desenvolver antes o cadastro das pessoas que queiram participar do fórum, justamente para não ter o tumulto e ter já o material prontinho, mais bem fit, tá? Logo na sequência, nisso aí, as inscrições do fórum no mínimo 15 dias, vai se decretar a criação da comissão do fórum, tá? Decreta a criação da comissão organizadora do fórum, onde essa comissão organizadora do fórum vai tratar sobre o regimento do fórum, né? Ao qual vai ser postado antes da realização do fórum, para que se haja um espaço de discussão da comunidade, se a comunidade achar inconveniente o regimento, né? Aí, no dia do fórum, ela pode chegar, né? Como ela vai estar participante lá, ela vai ter os seus pontos de vista sobre o regimento e, em plenária, decidir alguma alteração do regimento. Que saibam vocês que todo regimento do fórum deve se fazer a leitura do regimento no fórum, tá? Logo no início do encontro em si do fórum, deve-se fazer a leitura desse regimento, né? E, com as pessoas com o regimento já lido, em mãos, aí fica mais fácil você colocar opiniões e alterar alguns termos, algumas propostas, tá? Então, logo em seguida, logo em seguida isso aí, você decretou a comissão organizadora, você decretou o regimento do fórum, 15 dias antes, no mínimo, do próprio encontro, né? Para as pessoas terem acesso ao regimento, para fazerem as suas alterações durante o fórum. Vem a publicação do cronograma, tá? A publicação do cronograma, ela tem que ser, no mínimo, aí, 8 dias antes da realização do fórum, né? Onde esse cronograma, ele vai constar no cronograma, o cronograma básico de todo o encontro, né? É o local onde vai se realizar, o horário, o horário de que hora até que hora vai durar, vai ser a duração desse fórum. Então, é simplificado, é um cronograma simplificado, onde vai ter o espaço de plenária, certo? Se for por formação de conselhos, se for por formação de alguma estrutura de planos ou escutas, né? Então, vão ter os horários da plenária, vão ter os horários de fala. Então, isso aí tudo no momento adequado, né? Os horários de inserções culturais. Logo em seguida, a publicação do cronograma é o fórum em si, né? O fórum em si, onde, é claro, todo o fórum você vai ter, aí, a criação de crachás para delegados e convidados e ouvintes, né? Os convidados são os que vão fazer a mercê da mesa e os ouvintes. Então, isso aí, gente. Não tem essa dificuldade do fórum. Geralmente, o fórum, quando é da sociedade do poder público, né? Ele é para desenvolver políticas e fortalecer e criar alguma política importante naquele setor. Se for um setor cultural, por exemplo, um fórum, um encontro para discutir o plano de cultura. É importantíssimo isso, um fórum para se formar o conselho de cultura, para se discutir o sistema municipal de cultura. Então, é importante a criação desse instrumento que é o fórum. Portanto, é que no sistema municipal de cultura, no plano nacional, como nos planos municipais, o fórum é um equipamento, assim como o conselho, assim como o próprio plano, é um equipamento do sistema. Por quê? Que é um momento de escuta e de audiência da sociedade em si. É aberto à sociedade, né? E aí é isso aí. Aí vamos ter criação de crachás, vai se rolar como se fosse um encontro da sociedade civil e deve ter a participação, se você é do poder público para realizar esse fórum, você tem que ter a participação de representantes do legislativo, de representantes do executivo, representantes do jurídico do município. Como também convite às instituições que fazem parte da formalização de vários processos a nível estadual e municipal e federal, ministério público, secretarias representativas do governo estadual, secretarias do âmbito territorial, né? Ou seja, coordenações de âmbito territorial, né? E vários entes formadores do serviço público importantes para fidelizar e formalizar com mais credibilidade esse movimento, esse encontro do fórum, que no caso, a exemplo, o Fórum de Políticas Cultural, tá? Então é isso aí, foi uma palhinha rápida sobre o passo a passo básico dos fóruns e políticas, Fórum de Políticas Culturais e várias outras políticas também, beleza? Partilha aí pra gente, até mais gente!